Pessoal, boa tarde. Eu recebi a ligação de um amigo, agora que é comerciante aqui na cidade, me falando de um patrocínio que tem uma pessoa que está usando o meu nome, dizendo que trabalha comigo, pedindo patrocínio aqui aos comerciantes de Santa Cruz, para um evento de Das Mães. É mentira, eu não estou pedindo patrocínio, não tem ninguém que trabalha comigo pedindo patrocínio, é um golpe. Inclusive, eu tive notícia de uma pessoa que caiu nesse golpe agora há pouco, então a gente está alertando aqui as pessoas de Santa Cruz do Caparibe que não caiam nesse golpe, não existe isso, é mentira e a gente está aí na delegacia agora fazer uma denúncia, tá bom? Valeu!